Tá piscando, não tá gravando? Esse é o BRzinha, 500, não dá pH não, dá? Não adivinha não. Ah, olha esse é o BRzinha, primeiro eu vou tomar palco. É, é. Tá piscando, não tá? A CBR não quis vir. Tá piscando, tá gravando? Deixa a moto descansar um pouquinho, beber alguma coisa ali que tá calor pra caralho. Ai, caralho, ai. Porra. Ai. Deixa eu ver, eu vou dar uma batida com o pé lá de cá, ver se amassou alguma coisa. Graças a Deus a moto tá ilesa. Um pouco suja ali, mas tá ilesa. Tá piscando, tá gravando. Falta 114 quilômetros, a previsão é 1 hora e 20. A previsão de chegada lá é meio de 54. Ele funciona bem com gelo com luva, tá? Não tem problema nenhum algum. Tá lá, meu caminho. Andei só isso daqui, daqui pra lá mais tranquilo. E... Vambora. Volta aqui. Tá piscando, tá gravando? Tá. Tirei o casaco, aquele casacão do capeta. Já sai por ali, vai. Agora que tá ficando o sol mais apino, eu botei a louva pra não queimar a mão. Eu não ligo pro frio na mão, eu ligo mais pro calor na mão. E lá, né? Fiz até onde que eu tava, eu não voava pedra na minha mão, que já voa. Tá calor, hein? Tá piscando. Tá gravando? Agora é só ir pra casa? Olha, olha aí, essa marca no relívio, ó. Tem hora que ele faz isso, marca relívio. Tem hora que ele não marca. Tá mandando minha senha aqui. Quando lá na frente tem que tirar a porra da lua por causa do... Do pedágio, mas de resta tá tranquilo. Então é isso aí, eu tô aqui na... Na veia Lagos. E... Isso aí, quando a gente chega lá, no finalzinho na veia Lagos, aí eu volto a filmar, valeu? Passar dessa fumaça aqui. Tá piscando, tá gravando? Tá aqui, mordomia ali, ó. Passei pra ele buzinou, passei pra ele buzinou também. Tá ligado com a placa dele? Rio de Janeiro e Niterói. Aí é bom, pô. Vou botar aqui, ó. Um ano... Um ano... Olá, cara, deixa eu ir depender... Em dar tudo aqui, ó. Tá liggo, ó... Um ano... Fumas lá... Descâres, mano... O Não vai viajar para longe não, Niterói, eu gosto de Niterói, está indo por aqui, está tranquilo, calma, aliás, fantástico. Será que eu vou separar, destrear? Só de ver o cara computar com a câmera no capacícer, nunca para, brincadeira. E a Lagos, quase casa. Falta uns quilômetros, vamos ver? Falta 74 quilômetros só. Pertinho. Está piscando, está gravando? Estamos chegando a mais um pedágio. Onde que tem radar por aqui nessa porra? Não tem radar. Como que fala que tem pedra ali? Está ali que diz que moto não é obrigatório apagar. É fragilidade. E aí Então, como eles estão tirando aqui, vamos, tem uma segunda conhecer que nós vamos acessar. O que é isso? Tá piscando oito empurrada, brincadeira, né? É, arraiar alguns dos rios das ostras, é pra lá que eu vou. Tá piscando, tá gravando? Enfim, em casa, deixa eu gravar aqui agora até acabar a câmera, acabar a porra toda, vambora? Estou em casa, né, já correi isso aqui, já saí da Via Latos, né? E agora, casa, pra eu pedir 53 e chegar em casa, vai ficar por aí mesmo. Então sigam meus bônus. Relatório da viagem, de volta, né? Uma meia perdida no Rio de Janeiro, o top speed foi 183 e batia um pega com um Audi A3, T-S, até FSI, eu acho. Keninha! Äh! Isso tá me eh, claro. Porra de carro Ah essa que é a que eu passe, eu não te fiz passar não É rapaz, gostei de viajar na moto, a única reclamação é que minha bunda está tolhendo demais Mas o banco da CB300 era mais confortável O resto está tranquilo Obrigado 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 Obrigado